O esforço foi um sabor muito bom. Quando marcámos o golo da vitória foi um alívio, foi um alívio tremendo. Nós estávamos todos à espera disso, trabalhámos para isso, não baixámos as mãos e conseguimos. Chegámos aqui com a consciência de que poderíamos fazer um bom resultado nesta Final 4. Encontrámos equipas equilibridíssimas, pelos resultados dos jogos não trouxe muito isso. Vínhamos com a mentalidade de realizar um bom trabalho, conseguimos focar-nos e fazer o que nos disponibilizámos a fazer. O resultado foi este, ganhámos a taça, como os meus atletas estão todos de parabéns, acho que já é uma coisa que nós merecíamos pelo trabalho que temos realizado tanto do 6 e agora aqui foi concretizado no 4. O que é a taça de Portugal? Foi por pouco, mas o jogo é assim, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. A Lisboa esteve melhor, marcou mais um golo, portanto foi campeã da taça de Portugal. De manhã correu um pouco melhor, à tarde nem tanto, acho que demoramos um pouco para entrar em quadra. Quando conseguimos, ficamos ali, acredito, pelo que eu conheço dos meus atletas, do nosso trabalho, não conseguimos ultrapassar hoje alguns obstáculos, mas dou parabéns para eles porque lutaram do início ao fim do jogo e acho que isso é muito importante, não desistir em nenhum momento de tentar ganhar. Foram quatro grandes jogos de promoção da nossa modalidade e nesta vertente do handball em cadeira de rodas, com resultados mesmo até ao último segundo jogo, com prolongamentos, golos de ouro, como nós temos aqui na vertente do quatro e por isso acho que todos que participaram hoje aqui, quem esteve a ver ou quem esteve a jogar, sai daqui satisfeito, porque foi de facto um grande dia de propaganda do handball em cadeira de rodas. Nós queremos de facto não só aprofundar mais de facto este apoio e também esta promoção desportiva, como também queremos e estamos disponíveis para diversificar cada vez mais a nossa ação, porque se o desporto é para todos, hoje percebemos bem a importância destas afirmações, nada melhor do que para além das afirmações, haver as ações concretas para concretizar de facto esses slogans. e nós queremos de facto ser homens de ação, queremos também um município cada vez mais ativo na promoção do desporto adaptado. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio. Jogos Santa Casa.